Jogadores, comissão técnica e diretoria receberam uma homenagem na Câmara Municipal de Anápolis. A honraria é em reconhecimento ao acesso do Anápolis à Série C do Campeonato Brasileiro. O Sidney foi ao Ceará acompanhar o jogo do Galo da Comarca contra o Iguatu. Ele viu de perto o gol que garantiu a vaga na terceira divisão. Um sonho que a gente nem pensava que ia realizar, né? A ficha do morro ia cair. Mas estar lá no Ceará, estar presente nesse momento, cara, eu estava representando toda a torcida, que no meu momento estava representando toda a torcida, foi muito bom. Matheus Lagoa foi o responsável do gol do acesso do clube. Com certeza um sentimento único, né? Importante poder ajudar a equipe a alcançar o principal objetivo do ano, que era o acesso, né? Mas só aconteceu isso com a ajuda dos meus companheiros. Os gols que eles fizeram também foram importantes, não são diferentes do meu. Quando a equipe chegou em Anápolis, a festa tomou conta da torcida. Teve carreata por várias ruas e avenidas da cidade. O time chegou no CT da Boa Vista, em caminhão aberto dos bombeiros. O Galo chegou! O Galo chegou! O Galo chegou! O Anápolis volta à Série C do Brasileiro após 16 anos e vai jogar com times tradicionais aqui do Brasil, como o Náutico, Caxias e Figueirense. A última participação do Galo na comarca na terceira divisão foi em 2008. Depois do período de comemorações, agora é focar nos últimos jogos contra o Maringá. Temos agora os desafios para frente, que é a equipe do Maringá para a gente buscar o título. Então já estamos trabalhando para a gente conseguir mais esse feito. A torcida agora sonha com o título da Série D. A esperança é a última que morre, né? Se conseguirmos chegar até aqui, quem garante que não pode vir uma medalhinha aí para nós também, né? E já tem convocação para o jogo de domingo no estádio Jonas Duarte. A sua torcida vai apoiar nosso time como ela merece, né? A sua torcida vai apoiar nosso time como ela merece, né?